Deputado Duarte Nogueira, pelo PSDB de São Paulo. Mas eu quero conceder um minuto para o nosso amigo, deputado José Stede, do PSDB do Rio Grande do Sul. Uma palavra, deputado José. Obrigado, presidente. Obrigado, Duarte, pelo tempo. Se tem uma empresa nacional que merece o respeito e tinha confiança de toda a população, eram os Correios. Pois bem, os Correios, ultimamente, não têm mais o reconhecimento da população brasileira. Vou botar só um exemplo. Paola e Diogo são dois músicos de Santa Maria. Foram transferir o seu material de trabalho para o Rio de Janeiro, onde tinham contratos a ser atendidos. Só que não chegou no Rio de Janeiro os instrumentos deles. Mandou pelo Correio, 15 de março, hoje já é 19 de maio, não chegou. Simplesmente disseram que foi extraviado, que ninguém sabe onde está. Essa é a cara do Correio, ultimamente. Eu quero fazer a reflexão de por que os Correios, por que a Petrobras, por que o Banco do Brasil, por que outras entidades também estão nessa situação, muitas vezes, perdendo a credibilidade do povo brasileiro? É a influência do partido político. Para ser FG no Correio, ultimamente, tinha que ser filiado a um partido político. Para ter um cargo de chefia, tinha que ser filiado a um partido tal. Ninguém ouvia mais os técnicos, as pessoas capacitadas dos Correios. Por isso, estou sugerindo ao novo governo, Temer, ao ministro Kassab, que dê autonomia para os Correios, de que cada setor escolha a sua chefia, e os trabalhadores do Correio sabem quem são capazes e que isso não dependa de filiação partidária. E não estou condenando um partido ou outro partido, mas é o que está acontecendo. Acontece no Rio Grande do Sul, acontece em todos os estados brasileiros, essa vinculação, utilizar os Correios para benefício partidário. Nós devemos romper isso, valorizar essa importante categoria, chamar os concursados, retomar a confiança do povo brasileiro, porque o Correio é uma empresa pública que merece o nosso respeito. Era isso, senhor presidente.